E mais um pagamento foi aprovado para os aposentados e para os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. No boletim informativo de hoje falaremos sobre o novo pagamento liberado através da Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal aqui do nosso Brasil autorizou a liberação de mais de 2 bilhões de reais que serão destinados para a conta de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma notícia muito importante acaba de sair no Jornal Contábeis e eu já estou aqui pronto para trazer para você que é beneficiário as atualizações. Afinal de contas, se você é um aposentado do INSS, pode ser que você tenha também agora a chance de receber esse novo pagamento na sua conta. Vem aqui para a minha tela que eu vou mostrar para você a informação de hoje. CJF anuncia pagamento de 2,38 bilhões de reais em atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social. Para você ter ideia, são mais de 150 mil aposentados ao redor de todo o Brasil que irão receber agora esse novo pagamento. Eu vou trazer para você quem que vai ter direito a receber. Saiu a lista dos beneficiários que terão direito a receber. E vou trazer para você também onde consultar os valores que irão cair na sua conta agora já nas próximas semanas, tá bom? Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Seja muito bem-vindo, amiga pensionista. Muito prazer, eu me chamo Thiago. A minha função aqui nesse canal, a função do canal em si, é deixar você aposentado, você pensionista, sempre muito bem informado, trazendo informações com credibilidade, com transparência, com confiança. Sempre as últimas notícias, as notícias mais importantes, claro, sobre o seu benefício, sobre os seus direitos também, tá? Por isso que eu não poderia deixar passar essa informação de hoje, que o CJF anunciou um novo pagamento de bilhões e bilhões de reais para aposentados e para pensionistas que acompanham aqui o nosso canal. Muitos também irão receber. Eu quero já mandar um abraço aqui para a Margarida Lacerda, que está assistindo aqui o nosso boletim informativo de hoje. Um abraço também para o Luiz Antônio Chaves, para o Carmito Pereira, para o João Rosa dos Santos, que está assistindo aqui o nosso boletim informativo. Maria Tomé de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, Carmito de Camboriú, Santa Catarina, obrigado pela presença de todos vocês. Se você ainda não participou, deixa agora o seu nome e a cidade de onde você está me assistindo nesse momento, tá? Vamos lá, pessoal, vamos direto aqui para as informações, porque como eu falei para você, as notícias de hoje são extremamente importantes. O Conselho da Justiça Federal vai liberar agora novas verbas para beneficiar mais de 150 mil segurados do INSS com pagamento desses pagamentos que estão atrasados, tá? Vamos lá. O CJF Conselho da Justiça Federal anunciou agora a liberação de mais de R$ 2,380 bilhões aos tribunais regionais federais para o pagamento de valores atrasados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Esse repasse contempla aqueles beneficiários que obtiveram sucesso em ações judiciais contra o órgão previdenciário, visando a concessão ou a revisão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e outros benefícios também, tá? Os montantes serão destinados ao pagamento das RPVs, as chamadas requisições de pequeno valor, que abrangem valores de até 60 salários mínimos, equivalente hoje a R$ 84.720. Isso significa, pessoal, olha só, que nós teremos aposentados e pensionistas que irão receber agora um pagamento até R$ 84.720. Muitos irão receber R$ 84.720 por conta desta nova liberação, tá? Como eu falei pra você, o pagamento beneficiará mais de 150 mil aposentados. Serão 150.754, se eu não estou enganado, tá? Que estão envolvidos em mais de 114 mil processos que tiveram suas ordens de pagamento emitidas em junho de 2024. O cronograma para o depósito desses recursos liberados será determinado pelos tribunais regionais federais. Então, o que que acontece, né? O aposentado, o pensionista, o beneficiário do auxílio-doença, da pensão por morte, entrou com uma ação por concessão ou revisão do seu pagamento previdenciário na justiça. Venceu o INSS. O juiz deu a ordem, né? Deu a emissão aí, a ordem de vitória ao aposentado em junho de 2024. Esse beneficiário está nessa turma agora que será contemplada com esse novo pagamento. O que que acontece, então? É o INSS que vai pagar você? Como é que funciona? O Conselho da Justiça Federal vai repassar esse valor de 2 bilhões, 380 milhões, para os tribunais regionais federais de cada estado do nosso Brasil, tá? Por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é um tribunal regional. São Paulo e Mato Grosso do Sul, outro tribunal. Quem mora na Bahia tem um outro tribunal. Eu já vou mostrar para você porque são esses tribunais que vão liberar os pagamentos das RPVs aos aposentados, tá? Então, o que que acontece? Os procedimentos para saque, mais uma vez, vou trazer você agora para a minha tela para você acompanhar como que vai funcionar esse saque, né? A liberação desses valores na conta dos aposentados. Vem aqui. Os beneficiários deverão consultar os sites dos tribunais regionais federais para obter informações sobre a liberação dos valores. A previsão é que os pagamentos ocorram em até duas semanas após o início do processamento, quando contas serão abertas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil em nome dos segurados ou também dos seus advogados. As RPVs são ações judiciais que, por envolverem valores até 60 salários mínimos, têm um trâmite mais ágil, sendo pagas em até dois meses após a ordem judicial. Assim, um cidadão que tem um valor atrasado liberado em maio, por exemplo, deverá receber o pagamento até julho, conforme estipula a lei. Além das ações previdenciárias, o CJF também liberou recursos para pagamento de outros processos, como ações movidas por servidores públicos contra a União, referentes a verbas salariais. Mas o que interessa aqui para a gente é mesmo o pagamento referente aos aposentados e aos pensionistas. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você o procedimento também para sacar, a gente já viu como vai funcionar a distribuição desses valores. Porque, como eu falei para você, quem distribui os pagamentos são os tribunais de cada estado. Os valores são repassados todos os meses pelo governo federal ao Conselho da Justiça Federal, que, por sua vez, destina os recursos aos tribunais regionais federais em todo o país, conforme cronogramas próprios. Então, para verificar a data de recebimento, o segurado deve acessar o site do Tribunal Regional Federal responsável pelo seu estado, utilizando o seu CPF ou a OAB do advogado. Então, vamos lá, porque nós temos aqui cinco, né? Nós temos seis regiões, seis tribunais regionais federais diferentes, e você precisa saber qual que é o tribunal do seu estado para que você possa fazer a sua consulta. Então, Tribunal da Primeira Região vai liberar R$ 836 milhões para 48 mil beneficiários. Tribunal da Segunda Região vai liberar R$ 282 milhões para 14.003 beneficiários. Tribunal da Terceira Região vai liberar R$ 386 mil para 13.346 beneficiários. Tribunal da Quinta Região vai liberar R$ 417 milhões para R$ 28.608 beneficiários. E o Tribunal da Sexta Região vai liberar R$ 199 milhões para R$ 11.266 beneficiários. Está muito importante. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você agora, para que você também saiba como pesquisar o seu extrato, né? Como pesquisar o tribunal do seu estado, enfim. São seis tribunais que abrangem todos os estados do nosso Brasil. Para os segurados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, é o Tribunal Regional da Terceira Região. Então, vamos lá, quem mora em São Paulo e quem mora no Mato Grosso do Sul deve acessar o site do Tribunal da Terceira Região, onde teremos 13.346 beneficiários com R$ 386 milhões liberados. Estou dando um exemplo aqui para você, tá? Você que mora no Rio de Janeiro, você que mora no Espírito Santo, você que mora em Santa Catarina, são outros tribunais, tá? E aí você precisa, claro, fazer a sua pesquisa também, tá? Por exemplo, então, vamos lá. Para os segurados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o tribunal é o da Terceira Região. É ele o responsável pela consulta, que você pode acessar pelo site trf3.jus.br. O processo de consulta envolve os seguintes passos. Você vai acessar a página inicial do tribunal, né? E selecionar a consulta processual. Depois você vai clicar em consultas por OAB, processo de origem, ofício requisitório de origem ou número de protocolo. Vai informar um dos números solicitados e marque a opção Não sou um robô. Siga as instruções de verificação e clique em Pesquisar. Na página seguinte, os valores aparecerão detalhados. Vai aparecer quanto que você vai receber, quando que você vai receber, todos os detalhes sobre o seu pagamento, tá? Agora você quer saber qual que é o tribunal da sua região. Tiago, você falou aí só de São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas eu moro aqui no Paraná e eu quero saber qual que é o tribunal da minha região. Então você vai no Google e coloca assim Tribunal Regional Federal do Paraná. Aí você vai acessar o site, tá bom? E aí você vai fazer o passo a passo da consulta, conforme mencionei aqui pra você. Vai abrir a página, selecionar a consulta processual, enfim, só voltar aqui o vídeo que tem o passo a passo, tá? Vou até deixar na tela aqui. Depois, quando você acessar o site do seu Tribunal Regional Federal, do Tribunal Regional Federal do seu estado, e você não souber o passo a passo, você vem aqui pro vídeo de novo e pausa nessa tela agora, tá? Que tem aqui os cinco passos pra você consultar os valores que você vai receber. Tá bom, meus queridos? Então espero que tenha ajudado. Novo saque extra de R$3.100 foi liberado pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Tô falando sobre essa informação há bastante tempo, porque você aposentado precisa saber que saque é esse de R$3.100 que foi liberado agora pra todos os aposentados. Você aí tem margem, não tem margem? Você tem que prestar muita atenção, tá? Novo saque foi liberado. Nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, eu conto tudo pra você. Não perca essa informação mesmo, tá? Eu expliquei tudo lá sobre esse novo saque. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.